a resposta do Codema, para a gente poder estar cortando ela. Foi liberada a partir de hoje a entrada de veículos na pista exclusiva de ônibus da avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro Sion, na capital. A permissão será das três da tarde às nove da noite no sentido Belvedere, Avenida do Contorno. No outro lado, a proibição continua. A medida foi tomada pela BH Trans para aliviar os transtornos e congestionamentos provocados pelas obras de recuperação estrutural da Galeria do Córrego Acaba Mundo, que passa sob a avenida. A intervenção começou no período de férias e tem previsão de término em outubro.